Hoje é dia de conhecer o apartamento 601, um apartamento que as moradoras estão fazendo aos pouquinhos para viabilizar a casa dos sonhos. Vamos lá? Bem-vindos ao apartamento 601, gente. Olha que delícia de apê. Logo aqui na entrada a gente fez um hall todo azul clarinho, nesse tom de azul que é super gostoso, né? Porque é um azul bem suave e quero mostrar todos os detalhes desse apartamento para vocês, gente. Vamos começar aqui pelo hall. A gente pintou todo o volume do hall de entrada com esse tom de azul, gente. Olha, paredes, porta, teto, a marcenaria também ficou nesse tom de azul e essa caixinha aqui de energia também será no tom de azul, tá? A gente vai trocar ela. Essa caixinha, ela esconde o quadro de luz que fica aqui nesse espaço e aqui a gente tem um armário maravilhoso para elas guardarem vassoura, sapato, bolsa, rouparia de cama, literalmente o que quiser, né? Mas fica aqui nessa parte da entrada do apartamento. Olha, ficou lindinho. Ficou muito fofo. Eu vou postar aqui uma foto para vocês de como era o projeto desse hall de entrada para vocês verem como que ele vai ficar depois de tudo pronto. Por quê, né, gente? Olha só. Vocês estão vendo que aqui o apartamento, ele não está completo, né? E eu queria muito aproveitar esse vídeo para falar sobre isso com vocês, né? É muito possível e é muito comum, inclusive, que os clientes realizem o sonho da casa própria aos poucos, sabe? Eu queria muito normalizar isso para vocês, né? A gente aqui no YouTube acaba trazendo muitos apartamentos completamente prontos, 100% finalizados, né? Porque no final das contas é o que vocês mais gostam de ver, é o que tem mais informação, é como a gente consegue divulgar mais o nosso trabalho. Mas esse tipo de apartamento, gente, onde os clientes estão vendo, olha, seleciona, vou fazer a parte de baixo do armário, o quarto, o banheiro e vou comprar meu sofá, né? Isso é muito comum e eu quero muito incentivar vocês a fazer, a realizar a construção da casa de vocês aos poucos. É muito gostoso, é super prazeroso e assim você vai tornando possível, né, ter a casa dos sonhos, tá? Então, dentro dessa proposta, essas nossas clientes aqui, elas precisaram realmente optar pelo que elas vão fazer, pelo que elas iriam fazer agora, né, e o que elas vão deixar pra fazer aos pouquinhos depois. Então, aqui na área da cozinha e lavanderia, olha só que legal, uma coisa bacana, o sonho delas era ter uma bancada de quartzo, né? Elas poderiam, por exemplo, ter usado uma outra pedra mais econômica, né? E aí o que economizaria no quartzo faria um pouco mais de marcenaria e vice-versa. Isso são escolhas. Mas elas não quiseram abrir mão das coisas que elas tinham de sonho, né? Então, o sonho era um sonho muito grande, essa bancada branquinha de quartzo. Então, tá aqui, realizadíssimo esse sonho. E aí, pra isso, elas optaram por fazer só a marcenaria da parte inferior da cozinha. E aqui, a parte de cima, elas vão fazer depois. A gente colocou aqui todo esse marmorizado. Essas tubulações aqui, gente, elas não podiam ser embutidas, tá? O condomínio não permitia, infelizmente. Então, acabou ficando exposta. Mas a hora que elas fizerem a marcenaria, isso aqui vai ficar tudo escondidinho, tá? E aí, depois vai ficar bem resolvido. Aqui, a gente tem a área da lavanderia, que tá integrada nessa mini varandinha. Vou postar uma fotinho pra vocês. Ali, depois, elas vão ter um cantinho super gostosinho também com adega, com outras coisas. A gente colocou aqui esse porta-toalha pra elas deixarem aqui um pano de prato, sabe? E organizar melhor aqui a área da cozinha. Vou postar também foto pra vocês de como vai ficar essa cozinha depois que ela ficar 100% finalizada. Olha como ela vai ficar linda. E aqui é onde vai a mesa de jantar. Então, vou postar uma fotinho pra vocês também de como que vai ficar esse espaço depois de tudo finalizado. A gente tá torcendo muito pra elas finalizarem tudo o mais rápido possível. E ter a casinha dos sonhos do jeitinho que a gente planejou pra elas. E eu tenho certeza que elas vão conseguir fazer tudo aos pouquinhos do jeito que elas sonharam. E olha só que legal, aqui no banheiro também a gente optou por fazer uma marcenaria completa pra que elas tivessem aqui essa funcionalidade garantida no dia a dia. Olha que lindo, a gente pintou o teto com esse tonzinho de azul claro. Então, a gente conseguiu fazer uma reforma econômica que caixasse no bolso delas e ao mesmo tempo mantendo toda essa parte estética e funcional também. Aqui nessa parte do banheiro tem uma porta de correio espelhada cheia de prateleirinhas dentro, olha, pra gente colocar produtos. E essa parte aqui ficou aberta porque como é o único banheiro do AP aqui elas podem colocar uma decoração, alguma coisinha bem fofinha, né? Porque quando receber visita, alguma coisa assim, tá tudo bonitinho. E não só pras visitas, né gente? Pra gente mesmo, né? É uma delícia entrar no nosso banheiro e ver tudo bonitinho. Aqui na parte de baixo a gente colocou uma marcenaria e uma portinha aqui, olha, ripada pra roupa suja. Na lateral a gente fez esse nicho pra colocar o porta-papel higiênico. Elas já compraram as toalhinhas, então a gente pendurou aqui pra elas também. Aqui desse lado estão as duas toalhinhas, olha que fofo, de banho. A gente fez um nicho aqui nessa lateral, um nicho vertical, com duas prateleiras, né? Duas perfícies de apoio pra elas colocarem as coisas delas também. Essa parede podia, né? Quebrar, embutir, não tinha nenhum problema. Por isso que a gente escolheu essa localização também. E assim, gente, no vídeo acaba não dando pra perceber tanto. Mas esse teto azul ficou tão charmoso, sabe? Ficou uma gracinha. Agora, vindo pra cá, eu volto pra área da sala e a gente tem o primeiro ambiente que tá, vamos dizer, completo, né? A gente até arrumou a cama com esse lençol que elas compraram, que eu também amei, compraram tudo branquinho. Ficou super no mood aqui do quarto, né? As mesinhas de cabeceira, a gente comprou modelos prontos também pra ficar mais dentro do orçamento delas. A cabeceira a gente fez nesse tom de azul, que é igual o armário que eu mostrei pra vocês lá da entrada, que eu amo também. Ela tem esses dois frisos verticais. Depois, o apartamento tá todo super neutro. Desse lado, a gente tem o guarda-roupa. Então, são duas portinhas de abrir brancas e duas espelhadas com bastante armazenagem na área interna. Aqui, vou postar uma foto pra vocês da salinha de TV, de como vai ficar. E esse daqui é um segundo ambiente que elas optaram por não fazer absolutamente nada agora, exatamente pela questão financeira. E depois, elas vão construir esse espaço aqui, que é a última prioridade que elas têm. Mas o projeto já está 100% desenvolvido, vou passar ele aqui na tela pra vocês. Então, elas já sabem o que fazer, quando fazer e quanto vai custar. Isso é fundamental pra que elas consigam se organizar, né? Pra dar andamento aí pros próximos passos de uma forma segura também financeiramente. E é isso, gente. Temos um apê lindo, um sonho que está saindo do papel aos poucos, mas do jeitinho que elas sempre sonharam. Não é bom demais? Espero que vocês tenham gostado de ver mais esse apartamento. Gente, fica aqui esse recado. Realizem o sonho de vocês aos poucos, mas não deixem também de sonhar, de planejar a casa dos sonhos de vocês. É bom demais. E sempre tem um caminho pra gente fazer dar certo. Se inscreve no canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo. E eu te espero por aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.